E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tips & Tricks, onde eu respondo as dúvidas de vocês inscritos no canal. Se você não viu o episódio anterior, clica no card que está aparecendo aqui em cima e já aproveita para me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aqui do lado. Tem o link aí na descrição, desse jeito você vai ficar por dentro de todas as novidades aqui do Brainstorm, beleza? Também não esquece que a gente só está respondendo perguntas com a hashtag Responde no Tips, tá ok? Vamos lá para a nossa primeira dúvida de hoje. Pergunta do Igicis TV. Matheus, se eu renderizar em 24 fps, um vídeo gravado com 30, eu consigo ter o mesmo resultado do que um vídeo já gravado originalmente nessa configuração de 24 fps? Igicis, não é o mesmo resultado. Tem uma diferença sim quando a gente grava em 24 e exporta em 24, e quando a gente grava em 30 ou em 60 ou em 120 e exporta em 24. Tem duas coisas que diferem bastante quando a gente faz esse processo corretamente, no caso gravar no fps e exportar no meu fps, e fazer esse lance de você gravar no fps e exportar em outro. A primeira coisa é o Motion Blur. A configuração da sua câmera com relação ao fps e a velocidade do obturador dela vai dar um resultado de Motion Blur. Se você, na edição, vai lá e muda a configuração de fps do seu vídeo, esse Motion Blur pode ter um resultado um pouco esquisito. Isso, às vezes, nem é tão perceptível assim, depende do tanto de Motion Blur que você tem captado no seu vídeo. Por exemplo, o Motion Blur, se você não está ligado o que é, é esse desfoque de movimento, tipo, quando eu mexo meu braço aqui assim, você não consegue ver meu braço bonitinho aqui em várias posições. Você vê o braço desfocado, né? Então, isso é o Motion Blur. Isso aí altera quando a gente mexe no fps. Outra coisa que altera é o próprio movimento, a própria ilusão de movimento que é criada. Quando a gente remove alguns frames do vídeo, você acaba removendo alguns passos do movimento. Então, por exemplo, eu fiz esse movimento aqui com o meu braço. Se eu gravei em 24 e exportei em 24, o movimento vai estar igual na câmera, no vídeo, igual. Se eu gravei em 30 e exportei em 24, o editor vai acabar cortando alguns frames e esse movimento pode acabar ficando meio bugado. Então, se você não tiver cuidado com isso, pode acabar rolando algum errinho. Outra coisa que pode acontecer também é dessincronizar o áudio do seu vídeo, tá? Se você fizer uma alteração muito grande, tipo, de 60 fps para 24 fps, dependendo do editor, pode dar problema. Eu sei que o Premiere tem um sisteminha lá que não deixa isso acontecer facilmente. O Vegas acredita que também não deixa. Mas, não sei alguns outros editores aí como que isso pode acontecer. Então, por fim, para encerrar esse assunto, a recomendação é grave no mesmo fps que você quer exportar para você não ter essas diferenças, que às vezes são perceptíveis, às vezes são imperceptíveis. Mas, por via das dúvidas, sempre grave da forma como você quer exportar. Fim de papo. Pergunta do AbóboraTV. Por que às vezes, quando importa um vídeo ou áudio no Premiere, ele vem sem som? Aí é preciso deletar e colocar de novo para ficar normal. Tem como resolver isso? Isso tem acontecido comigo bastante também nessa versão mais recente do Premiere, Premiere CC 2017. Eu acredito que trata-se de um bug que vai ser corrigido aí futuramente, né? Mas, outra coisa que eu acredito que possa ser também é que às vezes a gente é apressadinho demais e não deixa o Premiere terminar de criar o proxy para o áudio. Porque sempre que você importa um vídeo ali, o Premiere cria aquelas ondas, aquelas waveforms em forma de proxy, né? Ele faz um pré-processamento do áudio para você conseguir ouvir tudo bonitinho na hora da edição. E às vezes a gente é apressadinho demais, importa o material, nem espera o Premiere terminar de carregar o material para valer e já está importando na timeline. Aí acontece isso e a gente tem que esperar importar de novo. Mas, enfim, não sei se é um bug, não sei se é isso. São minhas suposições e eu espero que isso seja corrigido o mais rápido possível, porque enche o saco. É bem chato. Pergunta do CrashBR. É normal uma pessoa usar três editores? Sony Vegas, Adobe Premiere e After Effects? Cara, essa pergunta, assim, eu acho que é completamente normal. não sei se alguém sofre preconceito por usar três softwares, não sei, acho que não tem nada disso. Eu vejo da seguinte forma esse negócio de você usar vários softwares. É uma possibilidade legal, por exemplo, para o mercado de trabalho, né? Você saber usar mais softwares permite que você tenha mais oportunidades, né? Porque às vezes produtoras pedem que você saiba usar o Premiere, outras produtoras pedem que você saiba usar o Final Cut, enfim. E aí você está apto a usar esses softwares, é legal. Mas, assim, eu não vejo motivo de você usar os três ao mesmo tempo. Tipo, não sei por que você precisaria usar o Vegas, o Premiere e o After ao mesmo tempo, sendo que o Vegas e o Premiere têm a mesma finalidade. Enfim, eu, particularmente, uso esses três softwares. Uso o Vegas para uma finalidade, o Premiere para outra finalidade e o After para outra. Então, se for dessa forma, completamente normal. Não vejo problema nenhum. Pergunta do Estudioso. Matheus, eu gostaria de saber o que é melhor, você ter um próprio site que você publica seu portfólio para conseguir jobs ou você se cadastra em um site de freelas para conseguir jobs. Oi, Estudioso, eu já falei sobre isso num outro vídeo onde eu falo um pouquinho sobre concorrência criativa. Se você quiser assistir, clica no card aqui em cima e é justamente explicando essa questão. Se vale mais você ter um portfólio próprio ou se vale a pena você partir para esse lance de se cadastrar num site de jobs, tipo, sei lá, esses sites de concorrência criativas que a gente tem por aí e ganhar dinheiro dessa forma. É um questionamento bacana e eu recomendo que você assista esse vídeo para entender. E se você que está vendo esse vídeo também tem essa dúvida, clica aí no card que vale a pena. Vamos lá para o nosso Tips & Challenge. O nosso Tips & Challenge de abril, maio e junho é o seguinte, você precisa criar um trailer de um suposto filme sobre nós, editores de vídeo. Quem vai nos ajudar a escolher o melhor é o Fernando do canal Silêncio no Sete. Se você não conhece o canal dele, tem o link aí na descrição. E eu já respondi milhares e milhares de dúvidas nos últimos Tips & Tricks aí. Se você quiser voltar aí assistindo e saber se sua dúvida foi respondida, vai voltando aí que tem bastante coisa interessante, caso você ainda não tenha muita ideia para desenvolver o seu vídeo, beleza? Também dei várias dicas no vídeo onde eu apresentei o tema que está no card aqui em cima, beleza? E a galera quer muito saber qual vai ser a premiação. A premiação a gente vai falar na semana que vem porque é na semana que vem que encerram as inscrições do Tips & Challenge. Você tem apenas até o dia 14 de junho para enviar o seu vídeo, então se você ainda não começou a produzir, bora lá porque tem pouquíssimo tempo é só até quarta da semana que vem, tá ok? Estamos muito ansiosos para ver as produções de vocês. Se tiver mais dúvidas comenta aí embaixo que a gente vai respondendo, beleza? Bom pessoal, esse foi o Tips & Tips de hoje, espero que vocês tenham gostado, se gostou deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder mais vídeos e dicas como essas de hoje. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau!